Por causa da paralisação dos caminhoneiros e da escassez de combustível, várias atividades programadas para este final de semana foram transferidas para outras datas. Mas este pessoal do Rotary Club de Campo Grande, da Câmara dos Dirigentes Logistas e do Conselho Comunitário do Centro, decidiu manter a panfletagem alusiva ao encerramento do Maio Amarelo. Conscientizar os motoristas, inclusive a gente, quando sai de casa, a primeira coisa é colocar o cinto de segurança, que a gente esquece. Ainda bem que agora que tem aquele pituzinho do carro, a gente tem que colocar o cinto e respeitar a lei de trânsito, respeitar o semelhante, o outro motorista. Nada que ele chegar na frente, passar em faixa contínua, que isso aí causa acidente, com certeza. E por falar em trânsito, olha que cena inusitada. Estes veículos estacionados na contramão da Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, estão na fila para abastecer em um dos últimos postos que ainda tinham combustível no sábado pela manhã. A gasolina foi comercializada a R$ 4,29 o litro. Dezenas de motoristas esperaram horas. Cheguei sete horas da manhã. Agora são nove e vinte e três. Tomara que tenha até chegar. Vou colocar um pouco para continuar a semana no trabalho, não faltar. Vai ser para ainda conseguir, né? Vai sim, vai dar tudo certo. Vamos aí na luta, ajudar todo mundo, né? Porque isso vai ser um bem para todos nós. Para todos nós. Precisamos mudar esse país, precisamos dar um jeito nisso tudo. Depois de enfrentar longas filas nos postos de combustíveis, de tanque cheio, muitos campograndenses foram às compras. Durante toda a semana, o movimento foi pequeno aqui no centro da capital, mas neste sábado tem muita gente nas ruas. O vai e vem de carros e de pessoas carregando sacolas impressionou este comerciante que tem uma sorveteria na rua Barão do Rio Branco. O povo tem que ter consciência de que a situação do país é séria, não é nada, não é brincadeira. E se o povo tivesse consciência, não estaria na rua andando à toa, gastando, estaria em praça pública, estaria manifestando a pé, apoiando os caminhoneiros, que eu acho que esses guerreiros vão fazer com que o povo brasileiro se manifeste a favor deles. O povo tem no tanque e quando estiver vai andando à toa, ao invés de deixar para trabalhar, para tentar sustentar os seus filhos e apoiar o pessoal que está fazendo a coisa mais certa neste país. Parabéns, caminhoneiros, estamos juntos!